Alô, Joel Jacinto! Alô, Joel Jacinto! Alô, Joel Jacinto! Ah, Braga Santana tá presente aí na área, né? Cadê o Cacuriá dele, Joel? Adeus, adeus, amor Não deixa a saudade te invadir Pois quando a orquestra tocar E o teu coração palpitar Sempre lembrará de mim Adeus! Adeus, amor Não deixa a saudade te invadir Pois quando a orquestra tocar E o teu coração palpitar Sempre lembrará de mim Isso é lenda de magia A levada diferente da ilha A dor da saudade machuca meu peito Eu já vou embora Mas meu coração vai ficar com você Amor, sei que vai doer Mas chegou minha hora A dor da saudade machuca meu peito Eu já vou embora Mas meu coração vai ficar com você Amor, sei que vai doer Mas chegou minha hora Sei que vou deixar saudade Nos ferreiros por onde eu passar Vai, meu boi Vai, meu boi Arrebata esses corações Acende as paixões Leva o teu brilho pra outro lugar Vai, meu boi Diz a ela que um dia eu volto O nosso amor eternizar Adeus 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 Amor Não deixa a saudade te invadir Pois quando a orquestra tocar E o teu coração palpitar Sempre lembrará de mim Adeus Adeus Amor Não deixa a saudade te invadir Pois quando a orquestra tocar E o teu coração palpitar Sempre lembrará de mim A dor da saudade machuca meu peito Eu já vou embora Sei que vai doer Sei que vai doer Mas chegou minha hora A dor da saudade machuca meu peito Eu já vou embora Mas meu coração vai ficar com você Mas meu coração vai ficar com você Amor Sei que vai doer Mas chegou minha hora Sei que vou deixar a saudade Nos terreiros por onde eu passar Vai meu boi Vai meu boi Arrebata esses corações Acende as paixões Leva teu brilho pra outro lugar Vai meu boi Diz a ela que um dia eu volto Pro nosso amor eternizar Adeus 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 Amor Não deixa a saudade te invadir Pois quando a orquestra tocar E o teu coração palpitar Sempre lembrará de mim Adeus 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 Amor Não deixa a saudade te invadir Pois quando a orquestra tocar E o teu coração palpitar Sempre lembrará de mim Adeus 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 Sábio